Fala pessoal, está começando mais um Soda Pop trazendo o trailer Reaction aqui para o canal. Saiu o novo trailer da série live action de Avatar, o último mestre do ar, baseado no desenho de grande sucesso da Nickelodeon. A gente fez aí um vídeo reagindo ao primeiro trailer e agora saiu esse segundo, que parece que é um trailer maior, com mais cenas. Eu vou conferir junto com vocês no vídeo de hoje. Mas primeiro, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e nos ajude a bater a marca dos 5 mil inscritos. Seu like, seu comentário ajuda demais a fortalecer e a gerar engajamento aqui na plataforma, a fortalecer para que esse vídeo possa ganhar força no YouTube. E é claro, ativa o botão do sininho para você poder receber aviso, notificação, sempre que tiver vídeo novo por aqui. Esse vídeo Reaction eu não vou pausar como normalmente eu faço, a gente vai assistir direto. E talvez depois eu faça até um novo vídeo analisando o trailer em detalhes. Então vai ser um vídeo de reação mesmo, só reagindo ao trailer. Deixa eu só colocar aqui. Espera aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se o negócio ficou bom. E foi. A nação do fogo segue por um caminho sombrio. Tá do lado. E o mundo talvez nunca se recupere. O mundo precisa do avatar. Caramba. Precisa de você, Aang. Olha. Os efeitos. Que isso, hein? Os dobradores de fogo destruíram tudo no caminho. Ai. Pro mundo ter a mínima chance, ele precisa do Aang. Hum, nova voz. Tá. Olha aí o salvador do mundo. Olha só a câmera. Eu sigo toda a pista sobre o avatar. É o meu estilo. Ih, é o mesmo dublador? Eu não vou conseguir derrotar a nação do fogo. Eu não quero essa responsabilidade. Ah. Você não tá sozinho. Tem eu, tem a Katara e a bola de pelo voadora. O que mais você quer? Ah. Impressionante. O mundo precisa de você. Lembrar pelo que nós realmente lutamos. Olha isso. As pessoas que nós amamos. Eu sou o avatar. É só assim que eu vou salvar o mundo. Com os meus amigos. Olha. Olha. Visão ótima. Olha os efeitos. Que isso. Impressionante. Último mestre do ar. 22 de fevereiro. Gente, que efeitos especiais foram esses. Vocês perceberam ali, acho que era a Katara em cena usando o elemento água. E a maneira que fez ali a movimentação, a manifestação do poder. Muito legal, muito legal, muito legal. Algumas vozes me parecem familiares do desenho. Eu fiquei com a impressão de que a voz do Zuko é a mesma do desenho. Enquanto que a do Aang e da Katara não são as mesmas vozes. Eu achei que eles iriam resgatar os dubladores. A maioria deles, pelo menos, mas pelo que eu estou vendo, não foi o que aconteceu. Às vezes, com o tempo, as vozes mudam, amadurecem. E talvez isso tenha impossibilitado de trazer os dubladores do desenho. Isso aqui é teoria, né? Na minha cabeça. Mas gostei muito do que eu vi, dos efeitos visuais. Está um negócio, assim, espetacular. Não parece uma série de TV. E só o trailer já parece melhor que o filme. Aquele filme antigo que fracassou, que foi dirigido pelo diretor Nysha Malan. Curti pra caramba, gente. Estou empolgado que venha dia 22 de fevereiro para a gente poder conferir essa série. Eu estou pensando se eu faço um outro vídeo analisando o trailer. Estou pensando. Vamos ver se eu faço. Mas é isso. Curti pra caramba. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Gostou do trailer? Está com boas expectativas? Comenta que eu quero saber. E eu vou encerrando o vídeo por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus